Olha só, segura! E aí, portanto, os dois animais que nos rodarão o primeiro para da tarde, homenagem especial, José Valdo Ribeiro, o nosso amigo boy. E aí, portanto, os dois animais já se encontram encaixados, querem descomportados. Estamos por conta do estágio. Exame nos animais, todos querem descomportados. Vai ser também do start. Atenção. Foi dada a partida para o primeiro para o classificador. Aparentemente, tomar a dianteira na raia 4. Edno Lake avança aqui por dentro. Eva Tiche, Eva Tiche aparentemente na dianteira. Avança Edno Lake, Eva Tiche, Edno Lake. Muito boa a disputa. Edno Lake vai vencendo! E aí, portanto, os dois animais. Atenção. Foi dada a partida para o primeiro para o classificador. Aparentemente, tomar a dianteira na raia 4. Edno Lake avança aqui por dentro. Eva Tiche, Eva Tiche aparentemente... E aí, portanto, os dois animais. Atenção. Edno Lake vence com facilidade, por luz, a vitória de Edno Lake e a HRZ. Edno Lake vence com facilidade, por luz, a vitória de Edno Lake e a HRZ, o macho alazão, filho de Grant Lake, Atacama Praia S.A. Corteza Praia, propriedade do ano de São Paulo, em relação ao Rocha de Santa Fe, pela praça do J. Rodrigo. E o Mipe Show de Noctoboy e de toda a equipe aqui do Rocha de Santa Fe, que entrega o troféu ao proprietário de toda a sua equipe. E lembrando que o lote 37 é irmão próprio desse ponto, e é Edno, é Baby também. Esse quando a gente compõe era Baby. Boa! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal